A CIDADE NO BRASIL 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 TÁ BOM A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL O QUE? Eu não aguento mais Vai dançar, vai lá Ah, mas eu não sei dançar Vai dançar Calma, amiga, relaxa Calma Que maluja E você? O que tá fazendo aí, parada? Vai dançar Aliás, fala pro seu pai que ele tem pouco tempo pra entregar minha encomenda Pouco Vamos. Vamos. Peraí, o que a Valentina está fazendo aqui? De onde a conhece? Ela é minha prima. Diz aí. Mandaram do escritório. É isso aí, cara. Os patrões contrataram um desses super-advocados para me tirar da cadeia. Até que, enfim, perceberam que eu não tive nada a ver com a chegada do exército na doceria. Graças a Deus. Nem pensem em ligar para a polícia. É a pior coisa que pode fazer. Eu não entendo o que a Valentina está fazendo aqui. A Juanita me disse que a Valentina e o Marcos eram amigos. Mas e o Salomão? Bom, pela cara dele, não parecia que eram tão amigos assim. E pela cara da Valentina, sua prima, ela parecia muito surpresa de encontrar você aqui. A Valentina não sabe que eu trabalho aqui. E imagino que também não sabe da encomenda do Salomão. Não. Olha, já temos problemas o suficiente depois da minha tia ter mandado a gente embora da casa dela. E agora a Valentina vai descobrir que estamos envolvidos com a máfia. Claro. Eles mataram o pai dela, sabia? E a minha tia sofreu muito com isso. E eu, burra, fui me meter com esse bando de... Olha, na verdade você errou. Mas não foi de propósito. E desculpa por eu me meter, mas eu acho que a sua tia exagerou. Mas ela é assim. Sempre foi assim, meio chata. Principalmente com o meu pai. E por que mandou vocês embora se... O seu pai é irmão dela? Meio irmão. Digamos que meu avô teve uns casinhos por aí. E isso explica tudo. Muito obrigada, general, pelo seu apoio para... Proteger a minha fonte e não nos obrigar a invadir. Sim, eu sei, eu sei como é o... O general Garcia. Quando o exército faz uma apreensão, ele quer que a gente faça uma igual ou maior. Não, mas ainda não está na hora. Não, na verdade eu não sei exatamente quando vamos ter outra chance. O que eu posso garantir é que ela é corajosa e agora ela conseguiu um espaço dentro da organização da Irmandade. Você vai ver que encontrar com ele vai esclarecer todas as coisas. Tá bom? Não esqueça que ele continua dizendo que foi você que abriu o pico. Tá louco? Eu já provei pra vocês dois. Eu fiz tudo o que vocês me pediram. Tá, 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 fica tranquila. Você não tem que me convencer de nada. Tá? Só quero que você veja um cara a cara, olho no olho. Só isso. Aqui, documentos. Identificação. Agora vai ver seu cliente, doutora. Melissa. Claro, se dermos um golpe na cordilheira, recuperamos a nossa credibilidade e a minha infiltrada não estará em perigo. Não, o jornalista quer ajudar. Ele está trabalhando para descobrir quem é o M8 e como encontrá-lo. E esse poderia ser o nosso próximo passo. Claro. Evidente, assim que tiver a informação, ligo pra contar pro senhor. Obrigada. Algum trabalho pra mim? Alguma coisa pra fazer? A minha tia sempre achou meu pai um fracassado, sabia? Às vezes eu até dou razão a ela. Não fala assim do seu pai. Ele está se metendo num mundo que não conhece só pra te proteger. E o que a sua mãe acha de tudo isso? Quem der eu soubesse o que minha mãe pensa de tudo isso. Mas desde que eu nasci... Eu não a conheci. Como assim? Durante muito tempo eu pensei que ela estava morta. Mas não está. Acontece que ela simplesmente nos abandonou. O que foi, Pantera? Nada. Por que ela abandonou vocês? Não sei. Eu acho que pra ela o mais importante era trabalhar. Espera. Alô? O quê? Não me diga que aquele intrometido me procurou de novo. Tá bom. Tô indo pra aí. Desculpa, eu tenho que ir. Outro dia a gente conversa, tá? Tá. E a melhor coisa que você e a sua prima podem fazer é encontrar uma forma de sair daqui. Porque só acontecem coisas ruins. Boa tarde. Boa tarde. Identificação, por favor. Já pode assinar a lista. E digital do dedo e indicador direito. Desculpe, você tem horas? São três e meia. Temos que tirar uma foto. Pode passar. Obrigada. Oi. Oi. Assine aqui. Vá por essa porta. Estão esperando a senhora. Senta ali. Some daqui. O que eu faço com isso? Apaga todo o registro. Sim, senhor. Vocês sabem o que é uma cariação? Sim. Então vamos lá. Falem tudo o que tiverem que falar. Por que vendeu a gente e sua filha da mãe? O patrão confiou em você e é assim que você paga? Mas se está louca, se acha que ia fazer o que queria. Chegou a hora de cantar, pombinha. O que o patrão disse? Matamos ela aqui mesmo? Porque se for assim, vou ter muito gosto em fazer isso. Eu também estava dentro daquela maldita fábrica. Se eu tivesse entregado vocês, para que eu ia procurar o Salomão depois? Quando eu vi os militares, eu fugi. Sozinha. O que não gostou é que não pensou nisso, não é idiota? É difícil acreditar nessa história, senhorita. O que acha? Muito bem. Então o que vamos fazer? Vamos acabar de vez com essa palhaçada. Mas antes, vai saber o que fazemos com traidores. Vai pagar por isso, mocinha. Mequim. 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 Já conseguiu o que pediu. Encontrou alguma coisa interessante? Olha, a primeira coisa, e a mais estranha, é que o número que me deu, que segundo você é da sua menina, não está no nome dela. Esse telefone está no nome de uma tal Valentina Blue. Isso quer dizer que a Valentina está comprometida seriamente com a ideia de vingança. Se preocupou em proteger a identidade dela. E essa tal luta, sabe alguma coisa? Essa tal luta, não tenho ideia de quem seja. Esse número é a única ligação que ela recebeu na noite inteira. Tem que ser a pessoa que está procurando. O problema é que quando tentamos rastrear, aparece como conta bloqueada. E não conseguiu desbloquear essa conta com mais dinheiro? Eu tentei. Ofereci muito dinheiro, mas nem assim ele conseguiu essa informação. Me disse que é impossível desbloquear essa linha, cara. Que estranho, cara. O tráfico não usa esse tipo de linha. Pois é. Essa conta deve ser de alguém importante. Continua procurando? Sim. Continua. Valeu. Qual era a necessidade de matar o cara, Salomão? Bom, o que foi que você não entendeu, princesinha? Achamos que tinha sido você. Mas fizemos o nosso dever de casa. Investigamos e já sabemos que você não é. É Valentina Balbueno. Uma modelinho em ascensão. E como descobriram que foi ele? Quando o exército entrou na fábrica, foram direto para a entrada que só eles sabiam onde ficava. Mas por que é que ele trairia a gente? Não sei. Por dinheiro, imunidade. Eu sei lá. Os motivos não importam. O que importa são os fatos. e o fato que ele tinha que morrer. E morreu. Mas por que na minha frente? Olha só. Seu Isidoro está se afeiçoando com você. Então é bom que você saiba o que acontece com quem trai a organização. Vamos indo. Eu gostaria de te ajudar, mas... Se eu der mais dados sobre a Irmandade, eles vão perceber que estou por trás. E a última coisa que eu quero é me expor. Eu entendo. Mas acho que pode me ajudar num assunto muito diferente da Irmandade. A cordilheira. Olha, quando você trabalhou para essas pessoas, os dois cartéis eram um só. Então você conhece segredos que nem mesmo a imprensa, e nem as autoridades, nem muitos dos que estão envolvidos com eles nesse momento conhecem. E acho que dentro desses segredos tem uma informação muito importante. Que informação? Quem é o M8? O M8 é muito mais que um atirador. É um assassino profissional que passou a vida se preparando para algum dia ser o chefe do cartel da cordilheira. E se o Elias Vazquez está morto, é a ele quem a polícia e os militares deveriam estar procurando. Acha que agora ele pode ser o chefe do cartel? Tenho quase certeza. E sabe mais alguma coisa sobre ele? Sabe o nome? Miguel. O que está fazendo aqui? Vicente, Miguel. Oi. Miguel, Vicente. Muito prazer. Sinto muito por tudo o que está acontecendo. Miguel do quê? Não sei. Ele trocava de sobrenome o tempo todo. Mas parece que esse nome te diz alguma coisa. Não me diga que conhece algum Miguel que pode ser o chefe do cartel. Digamos que eu tenha um suspeito em mente. E o que está esperando? Se quiser tirar dúvida e saber se é ele mesmo, me mostra uma foto e acaba com essa dúvida. O que está acontecendo? Tendo informação sobre alguém, não pode usar imediatamente porque põe em risco alguém. Vamos esperar por uma oportunidade. Mas sou eu que quero que isso acabe logo. Eu não aguento mais nenhum morto. Eu entendo, Valentina, mas é o preço de estar perto do crime organizado. O bom é que eu já recuperei a confiança do pessoal da Irmandade. Você limpou tudo, não é? Aqui estão seus documentos. A sua nova identidade. Tudo que liga você a Valentina Cárdenas foi apagado. Demoramos, mas conseguimos a tempo. Salvou a minha pele. Mas agora, com tudo esclarecido, só falta encontrar uma forma de me aproximar do Isidoro Hernandes. E tem que ser rápido, Valentina, porque o alto comando da polícia está querendo resultados urgentes. Ações contundentes que dêem resultados mais rápidos do que o trabalho da inteligência. O quê? Vão acabar cancelando essa operação se não mostrarmos que estamos no caminho certo e conseguirmos avanços significativos. Tá. Entendo. TARACENAS TARACENAS Tchau. 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 Um lugar que me aproxime mais da organização. E agora que a Irmandade sofreu um golpe grande, eu quero muito ajudá-los. E por acaso, o Mudeirinho tem uma ideia que vai nos tirar do buraco onde o Exército nos meteu? É isso mesmo. Eu tenho uma grande ideia. Mas isso eu só vou falar para o Isidoro. Quero conhecê-lo. Se esse jornalista saiu fulhoso do escritório da Coronel, pode ser que ele tenha dado a informação sobre a fábrica de doces e ela não fez nada. Eu pensei exatamente a mesma coisa que você. Mas sabe de uma coisa? Tem um negócio que não se encaixa. Que é, por que a Coronel Imperial iria perder essa oportunidade de acertar em cheio a Irmandade? Ela pode estar trabalhando para eles. Ah, Imperial? Nem brinca, sem chance. Essa mulher é correta demais para isso. Por mais benefícios que represente um acordo desse estilo, ela não aceitaria. E ponto. Se não trabalha para a Irmandade, pode estar trabalhando para outra pessoa. Para quem? Eu não sei. Quando eu descobri, eu te conto. No momento, o que eu quero é que fique perto dessa mulher. Quero saber todos os planos dela. Certo, perfeito. O que mais? Sim. Deveríamos grampear o computador e o telefone. Quero saber os contatos, os informantes, as fontes. Quero saber tudo o que se passa na cabeça dela. Sem problema, eu resolvo. Bom, eu vou embora agora. Tem algum lugar que eu possa lavar as mãos? Tem um banheiro ali. Patrão, a coisa está bem pior do que a gente pensava. As reservas da libérula que tínhamos nas ruas acabaram. Agora, não vendemos mais nada de nada. E os traficantes menores? A maioria mudou de lado e já estão vendendo a mercadoria que a cordilheira roubou da gente. Então, tem que mandar alguns animais para ensinar para eles. Que ninguém dá as costas para Isidoro Hernandes. Conte comigo, patrão. Eu resolvo isso. Olha, me perdoa, patrão. Sei que tem pessoal na linha, mas o mais importante agora é trazer os comprimidos. É isso que o pessoal está pedindo. Acha que eu pago você para me dizer o que eu já sei? O que eu preciso é de soluções. Já pensou como vamos trazer a droga? Já foi feito um pedido de retroescavadeiras que vão vir carregadas, mas isso vai demorar um pouco ainda, né, patrão, para chegar. E acha que eu tenho cara de quem tem tempo para esperar? Bom, quando as máquinas chegarem, os traficantes vão estar com a cordilheira e junto com eles todos os clientes. Então, não vamos conseguir vender a droga. Não venderemos nem chocolates. Isso mesmo, garoto de ouro. Precisamos de soluções imediatas, rápidas, para sair desse problema. Deixe-me ver. Agora sim ganhou na loteria, cara. Não faz nenhuma semana que estamos vendendo esses comprimidos e já estamos cheios de grana. E ainda faltam chegar alguns carros, não é? Escuta, e aí? Onde vamos guardar tudo? No mesmo lugar? Eu não sei. Prefiro consultar o meu padrinho. Quero que ele continue sendo útil. Não me convém ter problemas com ele. Então, prefiro que a gente fique numa boa. É mais conveniente para a Beretta, não é? Essa moça é a mais contente com todo esse problema. É. Eu sei, cara. Cada vez fica mais claro que aqui não tem lugar para nós dois. Vai, cara. Me passa uma. Agora, Beuri, madafocra. Aguarda aí. Vamos. Valeu, Blue, ligando. Quem é? Oi, Salomão? Eu queria saber se já falou com o seu chefe, se eu vou poder conhecê-lo. Mensagem de voz. Desculpe. É a Valeu Blue. O que ela quer? Ela disse que tem uma ideia para tirar a gente do buraco, mas... Mas ela é só uma menina. E ela ainda disse que vai contar essa ideia diretamente para o senhor. Só isso? Então, quer dizer que essa moça pensa mais do que nós três. Talvez ela seja mais esperta do que vocês dois que têm a cabeça vazia. Quem sabe, vale a pena conhecer a famosa Valeu Blue. Ela vai fazer o senhor perder tempo. Se realmente tem uma ideia, já teria me dito. Eu que estou no comando. Para mim, essa história é só para poder conhecer o senhor. Tem razão. Eu não o culpo. Nem eu. Mas temos que ensinar para essa menina que existe uma hierarquia. Ela não pode pular etapas. O que foi? Tem alguma ideia para tirar a gente do buraco? Boa noite. Boa noite. Oi. Sabe onde eu posso encontrar a Emília, a dançarina? A Emília nos camarins. Para lá? Sim. Obrigada. Sabe que temos muito o que conversar. É, eu sei. E se ao invés de matar os traficantes que traíram a gente, como o senhor disse, a gente poderia sequestrar alguém da família deles. Não sei, poderia ser a mãe ou a esposa. E falamos que não vamos soltar a menos que, a menos que devolvam o dinheiro que ganharam da cordilheira com a droga. Explique. A primeira coisa que os caras fizeram foi pedir proteção para a cordilheira. Bom, mas nós também podemos... É, podemos atacar, matar todos. Mas também não vamos recuperar mercadoria nenhuma, né? Com certeza já venderam tudo que tinham. Não podemos arriscar os melhores matadores que temos. Não podemos meter os pés pelas mãos. Por que não sai por aí e atine alguma coisa? É a única coisa que você sabe fazer. E faço muito bem. O que você está querendo dizer, hein? Já chega de besteira. O garoto de ouro. Pode não ter nada na cabeça. Mas onde ele põe o olho, põe a bala. E não esqueça que, graças a ele, o Elias e o joalheiro não estão mais aqui. Então, menos. Calma. E vá dar uma volta. Muito obrigado por me defender, patrão. O senhor sabe que essas mãos são capazes de matar quem o senhor quiser. Sim, sim. Mas um monte de sangue é o que nós menos precisamos. E como você também não tem boas ideias, saia daqui. Sim, patrão. Senhor, e se a modelo tem mesmo a solução? Sabe que às vezes as mulheres acertam. Não, coronel. Minha fonte não apareceu. E mesmo que tenha acertado em tudo o que disse sobre a máfia, é muito escorregadia. Mas vai dar mais informação sobre o M8? Vai. Só que, por enquanto, a bola está na minha área. O sujeito é discreto, toma cuidado, não se expõe. Exato. Muito suspeito, não é? Se não tem uma fotografia, nós vamos ter que tirar. É claro. Já estou trabalhando nisso. O que está fazendo aqui? Por que não consegue um trabalho onde pelo menos use roupa, Emília? Para você é muito fácil, não é, Valentina? Para você é muito fácil, porque a sua vida é assim, fácil. Mas não. As coisas não são assim, sabia? Sabe o que sua mãe disse para o meu pai? Que nós somos uns encostados. Continua morando aqui com a Emília. Eu acho que ao invés de estar aqui com esses números, deveria sair e procurar um trabalho. Bom, não se preocupe, logo iremos embora. Com licença. Quero que procure um lugar para morar. Tem três dias para mudar. Mas, tia, o meu pai não tem trabalho. Nós não temos para onde ir. Você não pode fazer isso com a gente. Realmente, eu lamento. Mas é o melhor para todos. Vamos, Emília. Sabe o que eu senti? Sabe o que eu sinto por não poder ajudar? Por eu não ter dinheiro? Por isso eu estou aqui. Por isso eu faço o que eu faço. É. Eu sei que a minha mãe pode ter sido muito dura. Mas você tinha que ter falado comigo primeiro, Emília. Não acha que foi o suficiente o que a Valentina e eu sofremos depois das acusações contra o seu tio Otávio? Meu Deus, será que você não tinha uma ideia melhor para não fazer negócios com a máfia? Eu não sabia que aquele homem era traficante de drogas, tia. Eu juro. Eu podia ter ajudado você com esse problema. Vocês são importantes para mim. Tá bom, então me diz o que você está fazendo aqui com o Salomão. A minha relação com o Salomão é estritamente profissional. A minha também. Mas se você não vem dançar, então para que vir aqui, Valentina? O Marcos me apresentou para o Salomão, porque os dois são amigos dos donos da runway. Então o Salomão veio fazer o calendário. E a agência pediu que eu viesse aqui para falar com ele. Valentina, você não sabe que tipo de negócios o Salomão faz. Você queria que eu fosse para os Estados Unidos com um monte de droga como você, idiota? Óbvio que não. Por isso eu te contei. E se me pegam com isso, e aí? Por isso eu te contei. Eu não desejo isso para ninguém. Muito menos conhecer um cara como o Marcos. Tá me entendendo? Isso, isso é verdadeiro inferno. Ainda dá tempo de não fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu tô dando essa chance pra você, Valentina. De sair desse mundo de porcaria. Por isso não podia deixar você embarcar. O Salomão trafica drogas. E o Marcos também, por isso o mataram. Eu sei. Você sabe. Eu sei. O que tá fazendo aqui, Valentina? Essa gente matou o seu pai, você não lembra? E é exatamente por esse motivo, Emília, que você não deveria estar trabalhando aqui. Não posso. Eu não posso ir embora daqui até meu pai entregar aquela arma estúpida que é a do Salomão. Por que não fala com ele? Diz pra ele que somos primas, que somos gente de bem, que meu pai não vai falhar. Não, 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 não. Eles não podem saber que nós duas estamos relacionadas. Tá bom? Por que não? Porque quanto menos souberem da gente, menos ferramentas eles vão ter pra nos machucar. Entendeu? Alô? Escuta bem. Nem o Salomão, nem ninguém deve saber que eu liguei. Entendeu? Quem fala? Ramiro Aguilar. Mas para as minhas amigas, sou dente de ouro. Como o Gon conseguiu o meu número? Me deram na agência. Ou você não é a Vale Blue? O que é de mim? Tenho boas notícias. O seu Isidoro quer te ver. Quer que você conte a grande ideia que tem. E então? Quer? Mas pense bem. Pense bem, porque o seu Isidoro não gosta que façam ele perder tempo. Entendeu? O que eu tenho que fazer? Primeiro ficar quietinha, ter muita paciência e esperar que eu te ligue. Vou ligar e dizer onde, como e quando vão se encontrar. A gente se vê, lindinha. Prontinho, patrão. Para o seu bem, espero que a sua Vale Blue valha a pena. Eu também. Você ficou pálida, Valentina. Quem era? Era... Oi, vizinhos. Quando vão tomar um chocolatinho quente lá em casa, né? Acabo de me lembrar de um poema erótico. Querem ver? De coquinha. Querem ver? Era... Era da agência. Desculpa, Emília. Eu tenho que... Eu tenho que esquecer que tinha umas fotos. Eu tenho que ir. Eu tenho umas fotos. Depois a gente se fala, tá? Eu te amo, tá? Te amo. Com o que ganhamos nesses dias, garantimos nossa aposentadoria. Ou seja, não vamos ter que declarar esse dinheirinho, não é? Claro que não, padrinho. Nem pensa. Quando esclarecermos as coisas com a lei e entregarmos os da Irmandade, vamos viver como reis. O que foi agora? Vai me dizer que não gosta de viver como uma rainha. Nossa. Não teria nada melhor do que me aposentar nessa idade. Chega, menina, chega. O M8 está mostrando que sabe o que quer. Filho, vai guardar esse dinheirinho. Nos deixe sozinhos, Beretta. Anda, menina. Precisamos conversar. Padrinho, dessa vez eu não vou guardar o dinheiro no lugar de sempre. Eu tenho uma ideia e quero ver se vai dar certo. Temos que aproveitar a oportunidade de pegar o Isidoro, Hernandes. E o Dente de Ouro? Ficou claro que estão juntos. É a última vez que vai ter que se expor, porque, pelo que parece, agora estamos perto de dar o golpe final na Irmandade. E o Salomão? O Dente de Ouro me disse que ele não podia saber que conversamos. Não vai estar na reunião. Mas então temos que planejar duas operações simultâneas. Uma que se encarregue do Isidoro e do assassino e outra do Salomão. Vamos pegar a todos. A menos que ache que não vai conseguir fazer isso. Por que diz isso? Porque vai estar de frente com o assassino do seu pai. Acha que vai aguentar? Vai aguentar o quê? Resistir à tentação de matá-lo? Exatamente. Resistir a fazer justiça com as próprias mãos. Olha, coronel, depois do que aconteceu com o Marcos, não vou sujar as mãos de sangue de novo. Então, concentrada no alvo? Mais do que nunca. Vou entrar na boca do lobo, mas vamos pegar todos da Irmandade. Macario, tudo pronto? Quase. Então, fala. Como é que você está, irmão? Muito bem. Mas tenho que confessar que estou mais tranquilo quando você não está por aqui. Nossa, por quê? Não me leve a mal, Miguel. Você sabe que eu gosto de você como irmão, mas as últimas vezes que esteve aqui no orfanato me deixou na mira. Bom, não foi... nada que não tenha tido uma solução. Bom, não importa. O que precisa. Quero que guarde no orfanato algumas bolsas como essa aqui. Mas, Miguel, quer que eu guarde dinheiro no orfanato justamente quando o tal do Dr. Gomes está por perto? E se ele aparecer outra vez com o mandado para revistar tudo, o que eu digo? Calma. O que eu falo? Como é que eu explico que do nada apareceu uma montanha de dólares? Maurício, calma. Encerraram o caso por falta de provas. E, além do mais, quem está falando de uma montanha? Estou pensando em fazer um buraco. Então, o que você quer é enterrar? Exatamente. Essa bolsa é para você e as crianças. E o Morgan daqui a pouco chega com o resto. Tá, tudo bem. Obrigado. Alô? E aí, senhor nervosinho? Sim, eu estou aqui. Já, já perguntei pelo Miguel, mas ele ainda não chegou. Eu não vou sair daqui até ele aparecer, tá bom? Não confia em mim, Vicente, é isso? Tá, não se preocupe. Hoje mesmo vai ter essas fotos nas suas mãos, tá bom? Beleza. Tchau. O que foi? Me fala. Me fala o que você está fazendo. Estou tentando entrar no meio da Coronel Imperial, Capitão. Não é isso que queremos? É claro, é o que queremos, mas tem algum problema? O sistema de segurança é bem complexo e quebrar a defesa vai ser difícil. Capitão, acho que encontrei alguma coisa. Mostre. Tchau. 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 Tchau.